Que essa unção possa verdadeiramente mudar a sua vida A unção que a Bíblia Sagrada diz que despedaça todo o jugo, meu irmão Permita que essa unção esteja à frente da sua vida Te conduzindo, te guiando Em nome do Senhor Jesus, se prepare para uma semana muito especial Você que entrou aqui desanimado, triste, angustiado Talvez até pensando em desistir, abandonar tudo Não faça isso não Deus vai revelar algo muito poderoso para você, especial E essa palavra você vai se apegar, vai se fortalecer E vai sair daqui tomando posse da sua bênção em nome de Jesus Amém? Diga graças a Deus Coloca as mãos sobre o teu coração Você aí no seu lar Aproveite essa oportunidade também Pai, queremos estar com as nossas lâmpadas acesas Queremos verdadeiramente ser incendiados por ti Abre o seu coração ao Espírito Santo Permita que o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores Venha mudar a sua história neste momento Diga a Glória a Deus Diga para ele, eis aqui a minha vida diante do teu altar, Senhor Diga para ele, meu Pai Derrama sobre mim a tua presença A tua unção, Jesus Que o seu coração esteja à disposição do reino Que o seu coração esteja à disposição daquele que tudo pode Daquele que verdadeiramente quer mudar a sua história Aleluia, aleluia Você é o nosso louvor, Jesus Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Estou só te esperando, vem Vamos dançar Maradada Maradada Eu já coloquei as minhas vestes brancas Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar Vamos dançar Maradada 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 Aleluia Minhas lamparinas estão acesas Estão acesas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos em direção à borda É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Já coloquei as minhas vestes brandas Estou só te esperando, vamos dançar Paranata! 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 Já coloquei as minhas vestes brandas Estou só te esperando, vamos dançar Declare! Paranata! Aleluia! Tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Aleluia! Com a sua voz Ele me dá para o céu, meu irmão Abra o seu coração Ele me dá para o céu Ele me dá para o céu, meu irmão Agora, isso, fale com o Senhor Oh, aleluia, aleluia Não se canse de orar Não se canse de buscar Não se canse de pedir ao Senhor Senhor, renova as minhas coisas Renova o meu entendimento, Senhor, neste dia Oh, Ele é glorioso, igreja Ele é poderoso, Ele é majestoso O nosso Deus tem todo o domínio O nosso Deus tem todo o poder e a autoridade O teu músico, Senhor, agora expõe o seu coração Permita que o Espírito Santo venha ministrar algo poderoso e rico Abundante sobre a tua vida em nome de Jesus Isso, diante do altar, se coloque Coloque a tua vida diante da presença do Deus Todo-Poderoso Ele tem fogo, Ele tem fogo nos seus olhos Os seus olhos são como chamas, lavaredas É a glória do Senhor Vem, vem pra perto, vem pra perto, vem pra perto Busque o Senhor de dor no seu coração neste momento Diga pra Ele, meu Pai, vem me revestir de poder Aleluia, aleluia Isso vai dando glória a Deus, meu irmão Se prepare para o momento glorioso Deixa Ele te capacitar Deixa o Espírito Santo te conduzir neste momento de busca Neste momento de entrega Neste momento de renúncia também Talvez a tua carne estaria inteira pra que você não ore Pra que você não ouve ao Senhor que vem Vem, vem, vem neste lugar, Espírito Santo Ensinei os corações por amor a Ti, Jesus Aleluia, aleluia Os, aqueles que buscam o Senhor De nada tem falta Não te falta mais nada, meu irmão Você tem tudo em Cristo, Jesus Você tem tudo em Cristo, Senhor Diga glória a Deus Isso, vem revestir a tua igreja, meu Pai Meu Deus, esta pessoa que veio buscar pela restauração do casamento Meu Pai, esta pessoa que veio buscar pela restauração do seu lar Meu Deus, em nome de Jesus nós clamamos Nós invocamos o teu nome que é nome sobre todo nome Nome poderoso Rico em glória e majestade Tem fogo, tem fogo, abre o seu coração e declara, igreja Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu doido, esperado, eu amo a minha casa Pode morar aqui, pode, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu doido, esperado, eu amo a minha casa Pode morar aqui, pode, pode morar aqui Senhor, com as nossas mãos levantadas para os céus nós te agradecemos Oh, com glória a Deus Por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor Você já foi grata ao Senhor nesta semana, neste dia Então agradeça ao Senhor pelo ar que você respira Agradeça pela tua casa, agradeça a Jesus pela tua família Agradeça ao Senhor pelos teus filhos, são heranças do Senhor Agradeça a Ele e diga obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito E por maior que seja a tua luta, meu irmão Creia que algo bom da parte está surgindo A parte do Senhor, algo glorioso está acontecendo no mundo espiritual É a vida de Deus sobre ti, sobre a sua casa Estenda as suas mãos em direção ao seu lar E profetiza sobre a sua casa agora A bênção tem medidas em nome de Jesus Diga pra Ele, Pai, abençoe a minha família Abençoe, abençoe fulano, ciclano Pode citar o nome Isso, em terceira neste momento é um clamor Oh, a alegria está tomando conta do seu coração É a vida do Senhor sobre ti, sobre a sua família Talvez você tenha algum parente Que está internado Um diagnóstico sério, contrário O Senhor está aqui para renovar as forças da sua família O Senhor está aqui para agir E operar nos corações daquilo que você ama Oh, oh, oh Aleluia, aleluia Diga a glória a Deus, igreja Diga obrigado Jesus por este momento De poder e autoridade ser ministrado sobre a minha vida E só quem crê na sua vitória Dê uma linda salva de palmas ao Senhor É dia de bênção neste lugar Glória a Deus